Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como instalar e configurar o programador web e eCTI para programar as centrais Impacta. Vou utilizar o sistema operacional Windows 7 para demonstrar a instalação dos aplicativos. Abro o navegador, como exemplo utilizarei o Mozilla Firefox e acesse o site Intelbras. Há duas maneiras de localizar o produto, através do campo de busca, digitando o modelo da sua central ou navegando pela opção de menu Suporte, Downloads, Empresarial, Telefonia, PABX, Híbridas e selecione o modelo da sua central. No meu caso, a Impacta 68, mas o procedimento é o mesmo para toda a linha Impacta. Em Software, clique em Mais arquivos para visualizar todos os programadores disponíveis e selecione o compatível com a versão da sua central. Nessa mesma aba, você encontra um tutorial com procedimento para verificar a versão do seu PABX e a tabela de compatibilidade para que você possa identificar qual a versão do programador compatível com a versão de firmware da sua central. Como a versão da minha central é a 3.18.18, vou demonstrar a instalação do programador 1.4.14. Por eu utilizar a comunicação através do cabo mini USB, vou aproveitar para realizar o download do driver mini USB para Windows 7 e Vista, que também pode ser utilizado no Windows 8. No Windows 8, em alguns casos, é necessário desabilitar a assinatura digital do Windows. Você deve encontrar facilmente tutoriais na internet. Como já realizei o download dos arquivos, vamos acessar a pasta onde os arquivos foram salvos. Os meus arquivos foram salvos na pasta Downloads. Vamos então iniciar a instalação do driver mini USB. Clique com o botão direito do mouse e na opção Extrair aqui. Ele gerou a pasta USB mini USB e nela você encontra o tutorial de instalação do driver, passo a passo e um arquivo de driver mini USB. Nós vamos realizar a instalação pelo gerenciador de dispositivos. Vá no menu Iniciar e no campo de pesquisa digite Gerenciador. Clique em Gerenciador de dispositivos. Nesse momento, ele não detectou nada, pois o cabo USB ainda não está conectado. Então vamos conectá-lo e será identificado o CDC VirtualCon. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Atualizar Drive. Selecione a opção Procurar software de driver no computador e clique em Procurar. Localize a pasta onde o driver foi extraído. No meu caso, a pasta Downloads, USB, MiniUSB. Clique em OK. Clique em Avançar e aguarde a instalação ser concluída. A instalação foi concluída e ele reconheceu o Intelbras USB. Clique em Fechar. No gerenciador de dispositivo, ele identificou a porta CONC que eu devo configurar no meu ECTI. Pode fechar. Agora, vamos instalar o ECTI e o Programador Web. Vamos na pasta onde o arquivo foi salvo. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Extrair Aqui. Na pasta Programador Web, que foi criada, você encontra o instalador do ECTI e o do programador. Vamos executar o ICTI primeiro. Dê dois cliques no arquivo. O idioma já vem em português. Clique em OK. Na tela Bem-vindo, clique em Avançar. Pode aceitar os termos do contrato. Clique em Avançar. Na próxima tela, clique em Avançar. Uma sugestão é marcar o item Criar ícone na área de trabalho para o ECTI e clique em Avançar. Em seguida, clique no botão Instalar e aguarde a instalação do ECTI. Desmarque a opção Executar o ECTI e clique em Concluir. Agora, nós vamos realizar a instalação do Programador Web. Vá até a pasta onde o programador foi salvo e clique duas vezes sobre o aplicativo. O idioma já vem em português. Clique em OK. Na tela de Bem-vindo, clique em Avançar. Pode aceitar os termos do contrato e clique em Avançar. Na próxima tela, o país já vem em Brasil. Clique em Avançar. Nessa tela, temos que ter atenção. Esta é a porta que o programador irá responder. Como eu tenho outro software que usa essa mesma porta, vou alterá-la para 8080. Isso evita conflito do programador com outros aplicativos. Clique em Avançar. Na tela Informações, clique em Avançar. E a próxima tela informa a pasta de instalação do programador. Clique em Avançar. Aqui é o local onde ele vai ficar na barra do menu Iniciar. Clique em Avançar. Ele já vem selecionado para criar um ícone na área de trabalho. Pode clicar em Avançar. Em seguida, inicie a instalação. Vamos aguardar a instalação ser concluída. Pode avançar. Desmarque as opções para executar o programador e clique em Concluir. Agora, eu vou habilitar os aplicativos para funcionar em modo de compatibilidade. Clique com o botão direito sobre o ícone do ECTI e vá em Propriedades. Selecione a opção Compatibilidade e marque a opção Executar este programa em modo de compatibilidade. Selecione o Windows XP Service Pack 3. Marque a opção Executar este programa como administrador e clique no botão Aplicar. Em seguida, OK. Vamos abrir o ECTI para configurar a porta de comunicação. No ECTI, clique em Configurações, depois Configurar Conexão. Selecione a porta que foi reconhecida no gerenciador de dispositivo e clique em Salvar. Aqui, podemos confirmar que o ECTI comunicou com a central, ficando com o ícone verde. Pode fechar. E vamos fazer o mesmo procedimento no ícone do Programador Web. Clique com o botão direito sobre o ícone do Programador Web e vá em Propriedades. Selecione a opção Compatibilidade e marque a opção Executar este programa em modo de compatibilidade. Selecione Windows XP Service Pack 3. Marque a opção Executar este programa como administrador e clique no botão Aplicar. Em seguida, OK. Vamos abrir o Programador e perceba que o ícone do Programador está verde. Significa que ele iniciou perfeitamente. Se você identificou que o ícone ficou com o X sinalizado em vermelho, o status dele está parado. Vá no menu Iniciar. Em Pesquisa, digite Serviços. Procure na lista de serviço o nome Programador Web. Clique com o botão direito do mouse e vá em Propriedades. Em Tipo de Inicialização, selecione a opção Automático. Em Status do Serviço, clique em Iniciar. Vá em Aplicar. Em seguida, OK. Inicie novamente o Programador Web. Clique sobre o ícone do Programador. Em seguida, Abrir. Sugerimos a utilização do navegador Mozilla Firefox versão 28. Vamos então receber a programação da Central. Clicando em Arquivo. Receber Programações. E clique no botão Iniciar. Aguarde a programação ser recebida. Aqui, ele solicita o usuário e senha do programador. Por padrão, o usuário é Admin. E a senha também é Admin. Bom pessoal, agora vocês já podem realizar a programação das centrais Impacta. Essas são as orientações sobre a instalação e configuração do Programador Web e CTI Manage. Se você gostou, nos ajude compartilhando esse vídeo, dando um like e se inscrevendo no nosso canal. Até logo!